A mulher que tem o lei é o patimado que é o território nacional. Ministro do Cidadão de Uan da Escola IND. Está passando aqui na galera o Ministro do Uan da Escola da Escola da Polícia. Deveu a vacina com o fonte e a primeira com o governo constitucional, valor que é uma gratuita. Está passando o Ministro do Deputado do Cidadão de Uan da Escola da Escola da Escola da Polícia. Deveu a vacina com o senhor que é a feadora. Está passando o senhor do Cidadão de Uan da Escola Internacional. E aí é importante ler uma educação, a que agora é a uma companhia direita ou não beber. Direita ou não beber, a gente vai ficar aqui na terra mais fússia. E aí é uma companhia que devem contribuir. E aí é uma bíblia que devem ter que ver, enquanto a gente tem que ver. Depois, o senhor tem que ver, a gente vai ter que ver assim, porque tem que ver, para nós temos que ver, porque nós precisamos de ver... O senhor tem que ver, o senhor tem que ver, e então temos que ver a manhã srifi, até o senhor que Award. Entre as pessoas, o senhor tem que ver quemastiram oil, a fixedidade para os primeiros de governo, river meus todos, tem que ver em acordo com as84. E assimold MODO, melhor que ver com a gente tem que ver, Pont Palestinians a executiva, as mini coisas que orando eleamo. está passando aqui na lei o ministro de Iwana se desfou a escolha publicidade devem passar a fonte e primeiro o governo constitucional para o que isso não é concluído está passando ministro de Iwana, a pessoa de escolha se tem condição devem passar a justiça até agora está passando se a rua se tornou a escolha internacional está passando se a rua se tornou a baixa de escolha e a ruiz naf está passando, não é quando ela vai lá com a insuficiência mas se socorra, não é quando a gente vai ter que colher está com uma minha mãe? mas eu vou dizer, não há uma insuficiência social entre guerras e a manter dentro do que eles são não é a coisa que essa é a salah mas a gente fica todos quando a gente morar, a gente tem o que tem o governo não há uma która de escolha que esses dos anos nem tem o senhor? simila-se vira quando o governo falou o presidente e o presidente não há quem o governo hoje eu tenho que ter acesso para educação no acesso de uma cobertura tem o trabalho que eleナ em notí a insuficiência É muito bom. eu não sei lá o meu nome é o que eu não sei 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 que nos dão ter aeperência de se transformar o dajeito maior são todos os daqueles que tem no Ministério da Judiciária E tem a mesma coisa que a gente faz em estriaga a minha voz eu não sou direitore nacional quem é a minha Na närm�ia eu não sou direitora a minha indivícola eu não sou direitore quer dizer que a minha família não é a minha família que estão nos queha é nisso não é a minha perspectiva quem é rico oramnê-la com a França sale de melesa não tem muitas vezes mensalista daudenha contrário para agora mais 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 está o é o 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